Oi galera, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar agora com questões familiares, com ciclo de vida familiar, a dinâmica conjugal e as informações mais importantes para a sua prova agora do dia 20. Algumas observações. Lembrando de um WhatsApp que eu acabei de receber, a aluna falou Alisson, eu debulei quase todos os livros agora do Zanelli, porque disseram que cairia isso na área organizacional. Aliás, cairia não, despencaria. Vou botar aqui os livros, são esses dois livros, porque um amigo meu falou que vai fazer o concurso também, que eu tenho que saber isso aqui. Gente, Zanelli é fundamento para a FCC, não é para o CESP, nem para o TJDFT, nem para o TRE do Rio Grande do Sul, não vai servir para você. Vez ou outra cai questão, mas gente, sinceramente eu não apostaria em nenhum desses dois livros para o concurso de vocês agora. Bem, eu falo isso para tratar desse assunto aqui. Nós vamos falar sobre dinâmica familiar. Então, a galera no grupo do WhatsApp falou Poxa, vou trabalhar com terapia familiar sistêmica, cibernética de primeira ordem, segunda ordem e tal. Vou trabalhar com a visão do psicodrama dentro da família e tal. Gente, pelo amor de Deus, CESP não tem questão de terapia familiar sistêmica nos últimos anos. Pode ser que eu esteja errado, mas eu estou falando aí de algo em torno de 4 anos. Não é a tradição da banca. Quando falam de família, eles estão pegando o autor principal deles, que foi até o final de 2014. Cor de óleo. Eles reduziram muito a ênfase deles em TTP e nos assuntos que estão aqui tratados, mas ainda garanto que é uma das maiores referências. Eu posso estar muito errado, mas eu acredito muito nisso que eu estou falando. E é sobre isso que nós vamos versar nesse encontro aqui, onde nós vamos tratar desses assuntos tão importantes e tão necessários para o entendimento da dinâmica familiar. O ciclo de vida familiar e a dinâmica conjugal e familiar. Como eu disse, eu volto a repetir esse ponto que, na minha opinião, é fundamental, até para vocês entenderem. Quando nós estudamos para concurso, é necessário conhecer a banca. Até onde eu conheço, é cor de óleo. É sobre ele que nós vamos versar agora, beleza? Ah, quer estudar terapia familiar sistêmica? Estuda depois do concurso. Não perde tempo com isso, não. Eu posso estar errado, mas eu acredito nisso. Bora dar uma olhadinha, então, na nossa apresentação. Ciclo de vida familiar e dinâmica conjugal e familiar. Então, nos dois capítulos, eu vou até, enquanto converso com vocês, vou procurar aqui quais são os dois capítulos que eu estou falando. 22, eu acho, nos capítulos onde ele trata dessa dinâmica familiar e do ciclo de vida e tal da família, ele versa sobre a terapia familiar, 13 e 14. Então, capítulos, se você tiver o livro aí em casa. Se não, acompanha só pelo nosso material esses assuntos e o vídeo aqui vai dar uma boa complementação diante do próprio livro do Cordioli. Se não, pega o próprio livro do Cordioli mesmo, ok? Com o que tem aqui no vídeo, eu acho que você consegue fazer uma boa prova caso caia alguma questão desse assunto. Ele vai versar sobre a dinâmica familiar e sobre a terapia familiar na percepção dele. É deturpada, é algumas vezes é errado, não vou nem entrar nas polêmicas, que é nota de rodapé. É crítica do professor que já estudou demais e que está notando a diferença na maneira de escrever de cada um dos autores. Ele vai tratar da terapia familiar. E como vocês sabem, o Cordioli, ele vai fazer o seguinte, ele é megalomaníaco. Aí, o que ele faz? Ele pega as disciplinas tipo periviorismo, pega as disciplinas como, por exemplo, o terapia familiar em si, aí vai criando quadrinhos. Qual que é a indicação, qual que é a contraindicação, certo? Fui procurar aqui, aqui, pronto, terapia de família. Então, ele vai dizer, para que serve? Para que não serve? Tem sempre esses quadrinhos bonitinhos aqui que ele coloca e tal. É a classificação dele. Então, nós vamos guardar a visão que ele tem. É errado, eu diria incompleto, mas é errado não. Então, a terapia familiar, a terapia de família vai servir para quê? Transtornos do desenvolvimento, psicopatologias e doenças crônicas. Vai ser bastante efetivo nesses três modelos aqui. Tranquilo? Guardou a informação? Serve para isso? Serve. Serve sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque alguém falou. Ponto. Qual foi o surgimento da terapia familiar? A terapia familiar surgiu na segunda metade do século XX, não tem muito tempo, então, pós Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos. O foco principal era no trabalho com crianças e pacientes esquizofrênicos. As famílias não sabiam o que fazer. Havia, era a época do, não sei se você ouviu falar dessa expressão, baby boom. Um absurdo, opa, um absurdo crescimento populacional na época e sem o planejamento mínimo da situação. Então, a terapia familiar ajudou a resolver uma parte desses problemas. Quais são as características da terapia familiar atualmente, características atuais? São as seguintes. Temos muitas escolas, tem que estudar, eu não faria isso se fosse você. Temos várias escolas do behaviorismo, terapia familiar sistêmica. Dentro da terapia familiar sistêmica tem pelo menos umas 15 abordagens. A terapia familiar de constelações familiares, tem tudo. Aqui na UNB nós temos alguns artigos falando das cibernéticas, das ordens e tal. É uma salada de frutas gigantescas. Se fosse Hades, você tinha a obrigação de saber. É CESP, gente. É CESP. Não vamos complicar porque a banca já complica sozinha. Duração do tratamento varia muito, muito. Mas geralmente é de média e lombra duração. E duração das sessões? Em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do tipo de caso. Ah, ponto importante, nós temos que observar isso. Na terapia familiar nós podemos fazer uma sessão só com o casal, ou só com os irmãos, ou só com uma pessoa? Sim, sim. Vai ser pago igual, não te preocupa com relação a isso. Mas é perfeitamente coerente essa visão de que nós podemos ter sessões separadas só de uma parte ou de outra da família. Combinado? Qual que é o pressuposto? A ideia central, gente, da terapia familiar é que o problema de um afeta todos. É um sistema. Eles estão interligados. Eles estão todos interligados aqui. Então, se essa pessoa daqui está deprimida, o resto da família vai reagir a isso. Não quer dizer que o resto da família fique deprimida. Mas, de fato, vai reagir a isso. Porque eles entendem, todas as abordagens da terapia familiar entendem que a família é um sistema vivo. Está em constante adaptação. E aí vocês devem estar ouvindo essa trilha sonora de fundo. Enfim, é um sistema semiaberto. Então, está em relação ao meio. E é um sistema mutável. Ele está sempre em constante transição. Não quer dizer que seja bom ou ruim. Vou colocar aqui mais ou menos. Não significa que seja necessariamente bom ou necessariamente ruim. Gera outras famílias. Então, nós temos um sistema onde uma parte dessa família, uma parte desse, um membro dessa família vai formar uma outra família que vai ter um vínculo necessário aqui com a família de origem. Temos o princípio da morfogênese e o princípio da homeostase. Ah, isso eu não queria que você falasse disso. Tem que falar. Ok? A ideia da morfogênese é a tomada de forma. É a flexibilidade para mudar com o passar do tempo. Guarda essa informação. O princípio da morfogênese é aplicada à família. Qual que é? Flexibilidade para mudar com o passar do tempo. E o princípio da homeostase? É o equilíbrio. Muda, adapta-se sim, sempre, mas para encontrar um ponto ótimo de funcionamento ao longo do seu ciclo vital. Morfogênese, flexibilidade, homeostase, equilíbrio. Simples assim. Para a cor de óleo, nós temos cinco níveis de trabalho com a família. Presta muita atenção porque essa partezinha não faz tanto sentido para você que nunca trabalhou com terapia familiar. Só estudou para concurso. E que, às vezes, tem um pouco de bom senso. Para a cor de óleo, a terapia familiar é o último dos níveis que nós vamos estudar. Dá uma olhada. Quando você recebe uma nova família, você passa necessariamente por um nível 1, 2, 3 e 4. Ganha confiança. Você mostra como é que vai ser o trabalho. Para somente, então, chegar no quinto nível. Isso, para o CESP, é um prato cheio. Nível 1. Conversando com a família, fazendo as primeiras entrevistas, você tem uma ênfase mínima nos assuntos familiares. Nível 2. Colaboração com a família para trocar informações ou para aconselhar. Nível 3. Abordagem de apoio, atendendo as necessidades da família. Nível 4. Abordagem sistêmica da família com avaliação sistemática e planejamento da intervenção. Até aqui, nós não fizemos nenhuma intervenção. No quinto nível, de acordo com o Cordeoli de fato, nós vamos entrar na terapia familiar. Ou seja, nas intervenções. Somente nesse quinto nível, nós vamos tratar das intervenções. Isso aqui é um tipo de curiosidade que é muito legal para o CESP. É muito legal para ser cobrado em concurso. As famílias com bom funcionamento vão apresentar as seguintes características. E cuidado, preste atenção aqui. Essas características, elas têm relação também com o funcionamento do casal. Então, a capacidade de adaptar-se diante da situação, claro. Uma comunicação adequada, uma comunicação produtiva. A mudança de papéis de acordo com as necessidades. Tudo isso que vai determinar a saúde de uma família, também vai determinar a saúde de um casal. Outro ponto importante que não está no slide, mas eu lembrei aqui do desenho que o Cordeoli apresenta no seu livro. A existência de alianças dentro da família pode ser uma coisa negativa para o desenvolvimento. Então, uma aliança entre mãe e filha, se colocam acima do pai, por exemplo, pode ser uma coisa negativa para os processos de poder e de comunicação. O pai e a mãe têm que estar sempre acima e o filho abaixo dentro desse processo hierárquico. Quer dizer que eles são certos e tal? Não. O que eu estou falando do ponto de vista da dinâmica organizada e sugerida aqui pelo Cordeoli. As famílias com bom funcionamento apresentam as seguintes características. Igualdade de poder entre os cônjuges, ampla expressão de ideias e afetos, incentiva a autonomia pessoal com respeito às necessidades do outro. Então, aqui nós temos a independência. Nos dois primeiros, nós temos a comunicação. Uma comunicação livre. Aqui nós temos a independência. Uma independência relativa, quase o Winnicott aqui. A percepção e respeito pela interdependência entre os membros da família. Respeito. A história familiar compartilhada, se não é só um hóspede dentro de casa. A capacidade de usar adequadamente o humor. Legal, né? O Cordeoli ter essa ênfase. E o envolvimento com grupos e movimentos sociais. Então, para o Cordeoli, a base é muito forte da família quando nós temos essa identidade, essa coesão. Eles saem dentro da família, eles expressam um conjunto de valores e retornam a essa família mostrando essa unidade. Há coerência entre eles, há uma comunicação. Uma família saudável, uma família sem conflitos, só se for a sua, a minha não tem isso não. Toda família normal tem conflitos. Toda família normal tem conflitos. Aqui não adianta colocar coraçãozinho, não. Os conflitos são inerentes à relação familiar. Combinado? Agora, o que vai determinar, aliás, determinar não, o que vai influenciar, pensando numa visão do CESP, o que vai influenciar essa visão de que esse conflito é bom ou ruim, adequado ou não, para uma determinada situação ou para outra, é justamente a capacidade de lidar com comunicação, com a posição do outro, com a alteridade. Quais são as mudanças ao longo do ciclo vital da família? Temos algumas situações aqui. Então, temos a individuação do adulto, é a fase que provavelmente você se encontra agora, você assume seu papel diante da sociedade, você assume seu trabalho, diz o que você quer do universo. Temos a fase do casamento, o nascimento do primeiro filho, a família com filhos pequenos, a família com filhos adolescentes, o ninho vazio, que é a família de maturidade. O casal aqui já está sozinho. Esses seriam, então, os níveis descritos pelo Cordioli para o desenvolvimento da família. Parece aquela revista, não sei se vocês lembram do Adolf Bloch e pais e filhos, tinha todas essas classificações aqui. Se vocês soubessem, teriam estudado antes, na verdade, quando eram moleques, porque aquela revista é antiga para caramba. Então, temos aqui essas etapas. Fazer uma classificação americana, mas funciona. O que é esse ninho vazio? Tem a ver com a síndrome do ninho vazio? Tem tudo a ver com a síndrome do ninho vazio. A ideia aqui é que o casal já não encontra mais a função familiar. Eu ia dizer paternal, mas é politicamente incorreto falar isso. Mas paternal e maternal, vamos colocar assim. Eles não encontram mais essa função de cuidado porque os filhos já estão crescidos, já têm independência, não dependem mais deles. Eles deixam de ter só a característica de filhos para se tornarem agora menos dependentes e serem mais amigos dos pais. Pelo menos tende a ser a rotina natural dos casais e das famílias. Combinado? É a última fase, então. E no Brasil está acontecendo uma coisa interessante. Se de um lado, é importante citar essa pesquisa que eu encontrei. De um lado, nós encontramos esse ninho vazio, em alguns casos, sendo protelado cada vez mais tarde, na verdade, então os filhos casam e às vezes trazem a esposa ou trazem o marido para dentro de casa e os filhos, os netos moram na mesma casa e tal. Isso tem acontecido bastante hoje em dia. Tem isso. Agora, por outro lado, nós temos também aqueles casais que enfrentam uma síndrome de ninho vazio precocemente. Então, o filho está com 20 anos de idade, casou, já está com a própria família e tal. Espera aí, mas eu tenho 40 anos, sou pai, tenho 40 anos. Poxa, ainda é muito recente isso. Então, depende muito de caso para caso. Não tem uma regra da idade certa para essa última fase que nós encontramos aqui no nosso material, ninho vazio e tal. Eu diria que, sei lá, entre 40 e 80 anos de idade, a coisa acontece. Tem gente que torce para ter logo esse ninho vazio, para os filhos saírem de casa logo, mas não rola, não. Espero que não seja o seu caso, viu? Bom, se for também não tem problema, não. A terapia. Quem busca, geralmente, é um membro da família. Não é a família inteira que vai buscar a terapia. Tem sempre um ou outro que vai ter essa predisposição e vai pensar, olha, talvez seja necessário fazer uma terapia de família. Como que acontece o diagnóstico familiar? É um processo contínuo. Geralmente, ele precisa ser refeito. Contínuo. Deve-se identificar no processo do diagnóstico, para entender esse ciclo da família, o nível socioeconômico, características étnico-culturais, a crise vital ou crise situacional, o estágio de desenvolvimento da família, a estrutura. Então, alianças. Será que acontece a aliança entre os irmãos? O que é esse conceito aqui de aliança, para ficar bem claro e bem fácil de entender? A aliança é a relação de confiança que um membro da família estabelece com o outro, a ponto de defender mesmo quando esse membro está errado. Então, fecha-se o grupo para acusar uma outra pessoa, por exemplo. E, às vezes, alguns exemplos que eu li na literatura e acho que o Cordial não apresenta nada disso no material dele. Apresenta só os desenhos. Do pai, por exemplo, que faz uma aliança com os filhos contra essa mãe, o que acontece? Independente do que a mãe fizer, ela vai ser sempre culpada. Ou aliança entre os irmãos contra os pais. Qualquer tipo de aliança tem uma perspectiva danosa para o processo, porque impede a adaptação, atrapalha o processo de comunicação. Aqui, nós temos dois pontos importantes. Temos a família, ela é entendida como sendo o resultado de dois subsistemas. Anota aí. Família é o resultado de dois subsistemas. Quais são? O subsistema do casal, marido, mulher, ou marido, marido, mulher, mulher, não importa. Ok? E o subsistema fraterno. Aí você deve trazer algumas indagações. E quando não tem esposa, ou quando não tem marido, tudo bem. Família uniparental, não tem problema não. Bora voltar para cá. Chega de realidade por essa aula. Não dá não. E temos o subsistema fraterno, que é o subsistema dos irmãos. Na terapia familiar, o terapeuta deve entender o funcionamento de todos esses subsistemas. Ah, é possível falar... Eu tenho que lembrar dessa questão. É possível falar que o subsistema, que o trabalho com a terapia de casal é um subtipo de trabalho de terapia familiar? Sim. Processo, é verdade. A terapia de casal é um subtipo de terapia familiar. Ainda dentro do diagnóstico familiar, nós vamos ter o processo de comunicação, entendimento da comunicação, que é a capacidade de resolver problemas e expressão do afeto. Como que essa comunicação tem essa propriedade? A função protetora do sintoma e a presença do transtorno psiquiátrico. Nós vamos avaliar o transtorno psiquiátrico também. E podemos trabalhar com, identificando a motivação para o tratamento. E uma última colocação aqui, nós podemos utilizar a famosa escala Garfin. O que você nunca ouviu falar? É uma escala de maturidade do relacionamento familiar. Uma escala que vai mostrar como que a coisa funciona. Como é que a relação, o conjunto de relações familiares, está de fato sendo estruturado. Para permitir, por exemplo, a livre comunicação, a mudança de papéis, a relação da interdependência. Estou procurando aqui, no livro do Cordioli, que tinha falado para vocês do capítulo 12, na verdade. Essa escala Garfin. Capítulo 13. Vamos lá no capítulo 13. Estou aqui folheando. Bom, capítulo 13, página... Deixa eu ver onde é que ele apresenta. Pronto. Na página 229. Vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Ainda é excipiente a inclusão do funcionamento familiar no DSM-IV. Imagina no 5. Está incluída entre os adenos da escala de avaliação global do funcionamento internacional. Escala de avaliação global do funcionamento internacional. GARF. Que é muito útil clinicamente para classificar o funcionamento familiar. Essa classificação, GARF, foi elaborada em conjunto por grupos da Associação Americana de Psiquiatria e de Psicologia. A APA, a APA com a APA, lá dos Estados Unidos. A CID-10 é ainda menos específica no registro dos problemas e funcionamento familiar. A escala GARF, e agora vamos voltar para a nossa apresentação. A escala GARF pontua o funcionamento familiar de 1 até 99. Opa, não coloquei o slide, então volta para cá. A escala GARF pontua o funcionamento familiar de 1 até 99. De acordo com os seguintes critérios, que como foi anteriormente exposto, estão melhor explícitos no DSM-IV. No DSM-IV, então, nós temos a escala GARF. A previsão está lá no DSM-IV. Quem diria que servira para alguma coisa o DSM-IV? Temos 5 níveis, então. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Nível 1 é sempre de 20 e 20, está certo? Então, vou pular aqui os detalhes. Nível 1, temos a unidade relacional, que tornou-se excessivamente disfuncional para garantir a continuidade de contato de ligação. É o nível mais grave, então, de maturidade da família. Não tem conversa, não tem diálogo. Nível 2, a unidade relacional é óbvia e seriamente disfuncional. Períodos de relacionamento satisfatório são raros. Ainda encontra alguns períodos, mas é raro isso acontecer. Nível 3, apesar de haver períodos ocasionais de funcionamento satisfatório e competente das relações, aqueles disfuncionais e insatisfatórios tendem a prevalecer. Vamos melhorar agora. Nível 4, o funcionamento da unidade interacional é algo insatisfatório. São resolvidas muitas das dificuldades que ocorreram ao longo do tempo, mas não todas. Ainda tem certo problema. E o nível 5, a unidade interacional está funcionando satisfatoriamente, segundo o relato dos participantes e a perspectiva dos observadores. Sempre de 20 e 20, lembrando, vai de 1 ponto até 99, tendo 99 pontos, está no nível 5. Bom, isso aqui é o que o Cordioli fala dentro do seu livro. Essa escala gafo que eu vou colocar aqui está associada, está descrita no DSM-4. Não sei se no DSM-5 tem. Como é certo que a gente mantém o foco do DSM-4. Ah, eu tenho uma pergunta para fazer, muito importante. Eu fiz isso no curso presencial da Secria e faço para vocês agora. Gente, eu sei que a terapia de casal não é indicada quando há uma tendência inevitável de ruptura do casal. Eles vão se separar de qualquer jeito. Eu não vou fazer terapia de casal, vou orientar. E na família, quando há uma tendência inevitável de ruptura, eu posso fazer a terapia de casal? Aqui que está a questão, gente. Não existe essa história de tendência inevitável de ruptura na família. Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. Eu não vou aplicar essa terapia de família quando já estiver lá num nível onde ninguém queira trabalhar. Mas estando até no nível 1 da escala gafo e havendo essa, pelo menos, anuência de alguns membros da família, procederei à terapia familiar. Combinado? Agora, falamos aqui dos ciclos. Estamos falando dos ciclos, da caracterização da própria família de acordo com a psicologia e de acordo com a referência que mais cai dentro do CESP. Quais são os motivos que podem levar à terapia do casal? Vamos falar da terapia do casal agora. É um dos tópicos também do nosso edital. Nessa apresentação nós estamos falando de dois tópicos. Motivos que podem levar à terapia do casal. Redefinição dos papéis sociais, dupla jornada de trabalho das mulheres. Vocês devem falar assim, mas esse cordial é meio machista, não é verdade? Quando ele fala redefinição dos papéis sociais, está falando do quê? Porque o homem não mudou o papel social dele na história, continua sendo limitado. É o papel da mulher, é de fato. O que traz muito sofrimento e muito problema de relacionamento em termos de casal tem sido a mudança do papel feminino. Então, quando a mulher ganha mais, tem uma independência, não depende daquele cara para ser o seu tutor, digamos assim, como era visto antigamente as relações, a tendência é que esse homem não se sinta mais tão seguro, não se sinta mais dentro do próprio relacionamento. O segundo ponto que foi apresentado pelo Cordial é o seguinte, falamos da redefinição dos papéis sociais e a dupla jornada de trabalho das mulheres. Eu sei, se tivesse isso no Facebook, estaria uma ruta feminista lá brigando com ele. E eu concordo, tomaria até partido delas também. Dupla jornada de trabalho, peraí, mas é responsabilidade dos dois de cuidar da criança. Aqui a dupla jornada de trabalho é um problema de quem? Da mulher, novamente. O Cordial não assiste Cidade Alerta, não assiste Cidade Alerta, tendo a ver com quanto problema que acontece em casal, por conta de chifre ou qualquer coisa assim. O bichinho está com o pé fora da realidade, só pensando em academia. Não rola, não rola. Mas essas são as duas visões do Cordial. Redefinição dos papéis sociais e dupla jornada de trabalho das mulheres. Sempre só para as mulheres. Vocês estão vendo que o que leva a problema de casal é isso. Uma interpretação mais adequada seria... Não, peraí. Quando tem esse tipo de problema, busca esse tratamento. Nos outros casos, tchau e bênção. Separa rápido. Talvez seja uma das interpretações. Mas guarda essa visão um pouquinho machista, na minha modesta opinião, da visão do Cordial. O que pode ser definido como um casal funcional? É a mesma coisa... São os mesmos princípios que regem uma família funcional. O casal funcional é aquele que apresenta uma comunicação boa e direta, tem uma grande coesão, tem um poder distribuído. Os conflitos são resolvidos pela negociação. Há uma disciplina clara e consistente. O casal não envolve os filhos em seus problemas. E há uma resiliência, uma flexibilidade. Há uma adaptação. Então, comunicação. A comunicação volta a ocorrer aqui. Poder. Falou em distribuição de poder, comunicação, flexibilidade, adaptação, regras conjuntas. Gente, tem tudo para dar certo. Aspectos que devem ser avaliados, quando nós estamos falando da terapia de casal. Atração física e paixão romântica. É pré-requisito? É pré-requisito, sim. Companheirismo é pré-requisito? Também é pré-requisito. O cuidar um do outro e dos filhos? Também. São os três aspectos que devem ser avaliados na terapia de casal, para quem? Para o cordeolho. Quais são as fases do casal? Nós falamos das fases da família, aquele slide que trata, por exemplo, do ninho vazio. E agora nós vamos tratar das fases do casal. Então, olha só. As fases do casal sem filhos. Com que frequência vamos visitar os nossos pais? Vamos isoladamente ou juntos? Qual o acesso que eles têm à nossa casa? São as perguntas que nós temos que fazer para entender em que nível de relação o casal se encontra. Os amigos serão sempre comuns ou há espaço para amizades individuais? Questões como o manejo conjunto ou não do dinheiro? E a divisão do trabalho doméstico, a organização da rotina diária, são todos elementos dessa fase. A fase do casal sem filhos. Casal com filhos pequenos? Talvez você já tenha se identificado em alguma dessas duas fases. No casal com os filhos pequenos, temos a ausência do pai e autoritarismo. Ok? A ausência do pai aqui não é a figura paterna de Lacan, não. É o pai que está indo trabalhar mesmo. E o autoritarismo. Não, vai ser do meu jeito. Eu sei que me criaram dessa forma. Os avós têm uma opinião diferente, mas são os pais que mandam. Temos a superproteção da mãe. Inconsistência em sua disciplina. E não sou eu que estou dizendo, por favor. Não xinguem minha mãe. Também a prioridade do trabalho em relação à família, a relação do casal em segundo plano e a infidelidade. Questões como infidelidade podem surgir aqui. Casal com filhos adolescentes? Agravamento de problemas mal resolvidos na fase anterior. Mais tempo para o próprio casal. Filhos já quase autônomos. E saúde declinante dos avós. São elementos que devem ser tratados. E a saída dos filhos de casa, temos aqui o ninho vazio. A síndrome do ninho vazio. Quais são as... Opa! Aqui o título não tem nada a ver, né? Ok. Para não gerar nenhum tipo de confusão. Quais são as principais correntes atuais que trabalham com terapia de casal? Temos a visão da escola psicodinâmica. Entendendo que a realização, mais do que claro, da pulsão sexual se dá no casal também. Temos a teoria cognitivo-comportamental com ênfase nas estruturas cognitivas. As teorias comunicacionais e essas teorias comunicacionais dão razão, dão uma visão maior, dão, aliás, uma ênfase maior à forma como o poder é distribuído, os papéis são distribuídos. E não sei se vocês perceberam, não entrou terapia familiar sistêmica aqui, que é uma coisa que nós valorizamos bastante na psicologia e deve ser bastante valorizada. Uma área riquíssima. Não é o foco do Cordioli, não é o foco do Céssico. Eu volto a dizer isso. Ele nem tratou desse assunto no livro, para você ter uma ideia. A terapia em si. Aplicação de técnicas terapêuticas, ok? E duração do tratamento e outras questões técnicas específicas do casal. Pode ser que dure uma semana só a terapia do casal. Não deu certo. Ah, o marido já disse, não. Vou parar de trair, vou parar de jogar futebol todo final de semana e parar de torcer para o Vasco. Salvou o casamento. Ok? Varia. Varia muito de situação para a situação. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente espero que vocês tenham entendido tudo que foi trabalhado aqui. As informações que eu trago complementam bastante o seu PDF. E desejo boa sorte para você na prova do CESP agora, no dia 20. Tá certo? Mas não acabaram as aulas ainda não. Calma aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.